Outra notícia importante é que a partir de amanhã também estamos autorizando a retomada de cirurgias eletivas que estavam suspensas desde 8 de março. Essa retomada será feita de forma gradual, de acordo com a realidade de cada unidade de saúde, levando em consideração a oferta de vagas e também da necessária adequação dos insumos médico-hospitalares, notadamente naquelas unidades que ainda têm atendimento à Covid-19, que demandam mais o kit de intubação orotraqueal. Então nós estamos, nesse momento, liberando as anestesias locorregionais que usam menos os kits de intubação orotraqueal. Anestesia locorregional pode se traduzir, por exemplo, além das anestesias locais, nas anestesias peridural, raqueanestesia, aquelas que não demandam anestesia geral e uso mais intenso de kits de intubação orotraqueal. Então nós estamos dando um passo nesse momento e deveremos ampliar esse passo de acordo com as taxas de ocupação, a redução de pacientes em terapia intensiva, que é esperado para os próximos dias e semanas.